Oi família, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal, beleza? Antes do vídeo, cara, eu vou estar te pedindo desculpa aí pelo tom da minha voz, beleza? Eu tô meio rouco por causa que eu tomei aí uns gelados e acabou que danificando a minha garganta, beleza? Mas o que importa aqui, cara, é o conteúdo do canal, não minha voz, valeu? Então, melhor teclado para o seu celular. Vamos nessa? Roda a vinheta! 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 Então família, se eu tô falando do melhor teclado, cara, não é o teclado da LG, não é o teclado da Google, nem da Samsung. É do Kika, que é o board, beleza? Pense num teclado Pika, cara. Esse teclado sim, é um teclado top, cara. Facilita na digitação, beleza? É muito gostoso da pessoa digitar, porque quando você toca na tecla, ela dá uma certa vibração no seu dedo, cara. Não roda anúncio, também você pode estar deslizando aí, cara, para escrever aí muito rápido, cara. É muito top, cara. Porque os teclados originais da LG e da Samsung é uma bosta, cara. O da Samsung ainda passa. Agora, o da LG, pense em um teclado ruim. Então, tô deixando o link para downloads, cara, na descrição aí do vídeo. No entanto, ele só vai estar aí, só vai estar desbloqueado aí para pessoas que é inscrito no canal. Se você não é inscrito no canal, cara, não vai adiantar a bosta de nada, beleza? Se inscreve no canal para essa dica dar certo aí com você também, falou? Também, fera, vou estar pedindo aí para você deixar um like aí, cara, que vai estar me ajudando bastante, cara, beleza? Eu posto o vídeo, você deixa o like e todo mundo sai ganhando, falou? Então, mano, tendo baixado aí bonitinho, família, o que é que você vai estar fazendo? Vai estar dando um clique em cima do aplicativo, vai aparecer aí a opção mudar para Kika. O que é que isso quer dizer, cara? Você vai mudar o seu teclado anterior para o teclado da Kika, beleza? É só você dar um clique em cima. Fazendo isso, ele vai pedir a permissão e como vocês estavam vendo, você seleciona aí o primeiro, cara. Beleza, fazendo isso, cara, você já vai ver aqui, deixa eu voltar, que mudou já o teclado. Deixa eu ver aqui na opção aqui de mensagens. Cadê mensagens? Aqui. Vou estar digitando aqui uma mensagem aqui para você ver como o teclado já vai estar. Tá vendo como o teclado já mudou? É muito gostoso, cara, de digitar por causa que ele dá uma certa vibração. Aí daí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão agora personalizar da forma que vocês queiram. Vocês vão clicar aqui nessas quatro pétalas aí em cima, beleza? Dando um clique. Aí aqui tem tema, tem fontes, que é as letras, estilo que você quer, os emojis. É customizar aí a cor que você queira e várias coisas, cara. Então vamos para o tema, cara. Aqui tem diversos temas, beleza? Esses aqui só são os que estão, vamos supor, que você não vai precisar baixar na Play Store. Ultimamente os outros temas, se você tiver afim, você pode voltar lá no app de novo e clicar que vai aparecer diversos temas. Mas, no entanto, vocês vão ter que estar baixando, cara. Isso eu não gosto, entendeu? Aí você pode estar aqui selecionando um aqui, cara. Eu gosto bastante desse aqui, ó. Basta só você clicar em cima e que ele já troca automaticamente, muito rápido, família. Aí o que é que você vai estar fazendo a partir daí? Você vai clicar lá em cima de novo e vai vir aqui e customizar, beleza? O que é que isso vai fazer, cara? Você vai personalizar as partes do teclado. Como é que ele vai, aqui vai, ele vai carregar aqui para vocês. Vocês clicam nessa aba aqui que ele vai mostrar o teclado e você vai estar podendo aí personalizar aí na forma que você queira. Pode deixar mais claro, mais tudo. Vou deixar aqui nesse tom aqui meio borrado que vai ficar top, beleza? Vocês vão ver, cara. Aí vocês vêm aqui. Isso aqui vai personalizar aqui. Isso aqui vai personalizar as linhas, beleza? As linhas e o outro vai estar personalizando aqui as cores da tecla e da letra, beleza? Vou deixar assim meio assim. Aí vocês vêm agora para fontes. Aqui, cara, é o estilo da letra que vocês querem. Eu gosto bastante desse daqui. Eu vim para cor agora. Essa cor, mano, essa aqui vai ser para aqueles risquinhos, beleza? Não, errei, desculpa. Isso aqui vai ser para quando você clicar na tecla, ela aparecer. Vou deixar aí azul. Essa aqui é para o risquinho aí. Eu vou estar deixando aí ele... Deixa eu ver aqui. Azul também. Isso aqui é o fundo das letras, beleza? Mano, é muito top esse teclado, viu, cara? E aqui é a cor das letras. Vou estar deixando aqui dessa cor. E você vem em salvar aqui. Vamos ter calma. Salvado com sucesso. Aqui é para você já testar, beleza? Está aí, mano. Você pode fazer aí qualquer nome só para você estar testando. Tanto as letras, ó. Ele dá tipo uma vibração, cara, muito boa. Você pode estar também deslizando aí como eu deixei, cara, beleza? E tem também a opção aqui para se você quiser estar com preguiça de digitar, você falar e a Google automaticamente escreve. Que é esse microfone aqui que está à direita do teclado. Mano, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, cara, não se esquece de deixar o seu like. Baixa aí o teclado, mano, que seu celular vai ficar top demais. Falou? Compartilha com seus amigos aí se você já é inscrito. A meta, cara, é de em janeiro nós bater mil inscritos, beleza? Fazendo isso, cara, eu vou fazer aí uns vídeos falando um pouco sobre mim, sobre umas merdas aí que eu fiz, cara. Que eu garanto que vocês vão gostar, beleza? Mas para isso eu vou ter que estar aí com mil inscritos, beleza? É... Eu tirei aí o número de inscritos, eu vou revelar aí em janeiro, beleza? Em janeiro eu vou estar revelando aí, seja com mil ou seja com... ou não mil. Ainda não tenho a batida meta, mas eu vou estar mostrando aí o número de inscritos, beleza? Então, cara, é como eu falei, mano, não adianta você ter um celular top, mas tem um teclado aí uma bosta, falou? Esse teclado é muito top, cara, eu indico para vocês. Várias pessoas lá no Instagram pediram aí o nome desse teclado e eu resolvi fazer em forma de vídeo aí para me estar explicando tudo direitinho para vocês, falou? Se vocês gostou, mano, não se esquece de compartilhar que isso vai nos ajudar pra caralho, valeu? Eu vou ficando por aqui, aquele forte abraço, mano, e até o próximo vídeo.